Para esse nosso tema agora, foque, vamos lá, concentra, porque porcentagem cai na prova inteira do Enem, não só na prova de matemática, mas se usa muito. Então, ó, se concentre nisso, use o seu tempo para estudar porcentagem, porque vai aparecer demais. Então comece te perguntando, vamos ver se tu já está aí treinado na porcentagem. Isso aqui é quantos porcento? Professor, mas que pergunta estranha, isso não é um porcento, isso é um número com vírgula. Mas a porcentagem é isso, é um número com vírgula, escrito de outra forma, tá? A porcentagem vai ser as duas últimas casas decimais aqui. Esse cara aqui é o 36%. O 0,36 é o 36% disfarçado, tá? Então, ó, se tu pegou o jeito desse truque, te pergunto agora. O 0,4 é quanto porcento, será? Traduzindo para a linguagem de porcentagem. Bom, como eu disse, tem que ser, você tem que focar nessas duas últimas casas. Então é o 4 e ninguém, ou seja, ele é 40%. Perfeito, 0,4 é 40%. Professor, eu estava achando que ia dar 4% na tradução. Não, 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 4% é menor, né? 4% é esse cara aqui, ó, 0,04. Agora, esse daqui sim, selecionando as duas últimas casas, esse cara aqui é 4%. Professor, legal, mas eu nunca fiz cálculo fazendo isso daqui. Pois é, está na hora de fazer, então vou fazer um exemplo e bater, olha só. Então, ó, estou trazendo aqui bem direto ao ponto para você, uma questão de porcentagem aplicada para a gente aprender a usar essas técnicas, ó. 24 entre 600 gatos são laranjas. E a pergunta é, estatística aqui, qual porcento de gatos são laranjas? Qual a porcentagem desses gatos que é laranja? Então tá, você pode começar a fazer desenhos, tabelas, mas não. Aqui, basicamente, o que ele quer que tu faça é que tu divida. Que você divida 24, que é o número de gatos laranjas, é o teu alvo, pelo todo. Parte pelo todo. Sempre a parte pelo todo para fazer esses raciocínios. Então, ele quer uma divisão, uma simples divisão aqui resolve a questão, ó. 24 dividido por 600. Isso aqui resolveria a questão, essa continha. Rápido, né? Bem direto. Só que aí tu olha para essa conta aqui e tu percebe que o divisor é muito grande. Então tu faz aquela técnica, você coloca, então, um zero por um zero vírgula. E o divisor ainda é muito grande, né? Então você vai, mais uma vez, colocar um zero por outro zero vírgula. Mas a gente não usa duas vírgulas, então a gente bota só um zero. Agora sim, dá para dividir 2.400 por 600. Se eu não gostar desses caras, para fazer a conta, eu ainda posso, se eu quiser, cortar zeros. Corto um zero por um zero, outro zero por um zero. Pronto. Agora tenho que dividir 24 por 6. 6 para chegar em 24 vai ser vezes 4, bem certinho. Você coloca aqui 4, ó, subtrai aqui e dá zero. Onde que está o meu resultado de porcentagem? Então é aquilo que eu te falei. Faz um quadradinho nas duas últimas casas decimais e está aqui, ó. 4%. Está vendo? Fazendo isso no papel é veloz e mortal para resolver questões de porcentagem. Principalmente questões também que não são de porcentagem, mas que no final tem uma porcentagenzinha. Se você faz isso no papel é muito rápido, é muito ligeiro. É mais ligeiro que a famosa regra de 3, né? É o que eu estou fazendo e te explicando. Imagina eu fazendo só no papel e resolvendo. É bem ligeiro mesmo. Mas tem mais, então. Vamos praticar um pouquinho mais isso para ficar bem concentrado com a gente? Olha só. Então tá, vamos supor que você precisa calcular quanto porcento 5 é entre 60, né? Será que o 5 é 50% de 60? Não, a gente sabe que 50% de 60 é 30, né? Então já sei que é menos de 50%. Se eu quiser, então, calcular exatamente quanto é que é, eu vou ter que forçar a divisão dos dois. Eu vou colocar aqui, ó, 5, dá um espacinho porque eu sei o que eu vou precisar, dividido pelo 60. Pronto. Agora sim, a gente faz aquela troca, um zero por um zero vírgula. E para eu continuar calculando, eu vou ter que fazer essa troca de novo. Um zero por um zero. Para eu continuar calculando, eu vou resolver cortar um zero por um zero para simplificar a minha vida. Perfeito? E agora eu penso, 6 para chegar em 50. 6 para chegar em 50 vai ser 6 vezes 8, que é 48. Então 6 vezes 8 é 48. E eu já tenho aqui uma aproximação boa da minha porcentagem, né? Mas a divisão ela não acabou, olha só. A gente coloca então aqui um zero, teoricamente, por uma vírgula, mas a gente não bota outra vírgula. E eu continuo. 6 para chegar em 20 vai ser vezes 3, que vai dar 18. Coloco aqui, vai dar 2. Para eu continuar agora, eu teria que de novo botar um zero por outra vírgula, mas eu não boto uma vírgula. E vou fazer vezes 3 de novo. Vocês perceberam que isso vai ser um ciclo infinito, né? Isso aqui está criando uma dízima periódica. Isso aqui vai ficar assim, ó. 3, 3, 3, 3. Não significa que o valor então é infinito os porcentos. Significa que o número de casas do que está acontecendo é infinito. Mas o número não é infinito. Eu consigo extrair uma porcentagem daqui, fazendo isso daqui, ó. Colocando um quadradinho nas duas casas. Então isso aqui é 8%. 8, vou dar um espacinho, por cento. Dependendo da precisão da questão, olha, eu ia falar aproximadamente, né? Dependendo da precisão das alternativas das questões, você vai precisar botar 8,3, 8,33, né? O enunciado vai estar falando lá aproximadamente. Às vezes o enunciado fala quantas casas decimais de aproximação, né? Mas aqui você tem a informação que tu quiser, você consegue tirar aqui o quão próximo você quiser. É só ir colocando três adicionais até bater ali com o que você tem que responder. Fechou? Olha que maravilhoso, né? Parece isso muito no Enem. Mas vamos lá, vamos fazer mais coisa disso. Olha só. Você está lá concentrado, fazendo a tua prova. Você já fez um cálculo, você chegou nesse impasse, ó. 800 se tornou 960. O 800 subiu. Esse 800 pode ser, por exemplo, o valor de uma bolsa de estudos. Era o 800 reais, ela subiu para 960. E agora o comando da questão está falando para ti o seguinte. Quanto por cento que aumentou? De 800 para 960, será que aumentou 100%? Não, aumentou 100%. Aumentou alguma porcentagem. Como será que eu faço isso, né? Você vai pegar o 960, que é o novo número, e dividir pelo antigo, que é o 800. Mais uma vez, aplicando a nossa técnica, então, ó. A gente vai ter aqui, ó, 960 dividido pelo 800. O novo pelo velho. Então, as questões de porcentagem é a parte pelo todo, ou o novo pelo velho nessas transformações. Pronto. Para eu dividir isso daqui, para nos ajudar, claro, a gente vai cortar um zero com um zero. Agora não dá para cortar esse zero, porque ali eu não tenho um zero para trocar, né? Então, eu vou ter que fazer 80 para chegar em 96. Ainda bem que é vezes 1. Não preciso ficar procurando a tabuada de 80. Então, eu vou botar aqui vezes 1, e vou subtrair o 80 ali. Vai cair aqui para nós um 16. Pronto. Se eu quiser continuar, eu faço a famosa troca, um zero por uma vírgula. Agora, o 80 para chegar em 160, vai ser vezes 2. Então, eu boto aqui um 2, e isso aqui vai dar 160. E esse resultado é um pouco diferente do que a gente estava vendo, né? Porque aqui não tem um zero na frente, era sempre 0, alguma coisa, né? Tudo bem, vou colocar as duas casinhas aqui, mas eu tenho que ter a consciência de que isso daqui é um 20% aqui no final? É, é um 20%. Só que não significa que o 960 é 20% de 800, porque é outro estilo, é uma transformação. Significa que aumentou 20%. É isso que esse 1 está indicando, aumentou 20%. Você pode fazer isso para qualquer número, tá? Para qualquer comparação, qualquer comando de questão. Mais do que isso, se você quiser, você poderia alegar que isso daqui, então, é 120%. Que o 960 passou a ser 120% do 800. Faz sentido, né? Ele é 120%. Então, tem duas respostas diferentes, depende de como se coloca o comando da questão. Ou aumentou 20%, ou ele é 120% dele, tá? É muito uma questão ali da interpretação do comando da questão.